Bem-vindos a Florianópolis, uma das cidades mais visitadas do Brasil. Neste vídeo vou mostrar para vocês alguns dos meus lugares favoritos na Ilha da Magia. A cidade de Florianópolis, também chamada carinhosamente de Floripa ou Ilha da Magia, é a capital do estado de Santa Catarina no sul do Brasil. É uma cidade bonita e tranquila, com praias paradisíacas. Sua cultura é fortemente influenciada por imigrantes portugueses, especialmente açorianos. Vamos começar nosso passeio pelo centro histórico da cidade. Estamos chegando à famosa Praça 15 de Novembro. A principal atração da praça é a Figueira Centenária, uma árvore gigante com mais de 150 anos, que ocupa quase toda a praça. A figueira foi retirada de outro jardim quando tinha 20 anos e replantada aqui em 1891. Logo em frente à praça, você vai ver um mural gigante de João da Cruz e Souza, um poeta catarinense, filho de escravos libertos, que se tornou um ícone do simbolismo no Brasil. O mural está ao lado do museu que leva o seu nome. Há outros murais espalhados pela cidade, como este, que foi feito em homenagem à Antonieta de Barros, a primeira mulher negra a ser eleita para um cargo político no Brasil. Continuando nosso passeio pelo centro histórico, agora vamos ao mercado público de Florianópolis, um dos principais pontos turísticos da cidade. Aqui você vai encontrar uma grande variedade de produtos locais, especialmente peixes e frutos do mar. Uma das coisas que mais gosto de fazer em Floripa é almoçar no mercado público. No vão central do mercado, há muitos restaurantes que servem comida brasileira de qualidade por um bom preço. É claro que eu pedi meu prato favorito, moqueca de legumes com palmito pupunha. Eu amo moqueca, gente! Nossa próxima parada será na Lagoa da Conceição, um dos bairros mais frequentados por locais e turistas. É um lugar muito agradável para caminhar, praticar esportes aquáticos ou fazer passeios de barco. A pesca artesanal também é muito comum por aqui. É claro que eu não poderia deixar de levá-los a uma praia. Florianópolis é famosa por suas praias paradisíacas. Estamos agora na Praia Moli, uma das praias mais badaladas da ilha. A Praia Moli leva este nome porque tem areias soltas e macias. É uma praia muito frequentada por jovens e surfistas. Aqui você vai encontrar alguns quiosques que vendem comidas e bebidas e um posto de salva-vidas bem equipado para resgatar banhistas despreparados. O mar, com ondas grandes e correnteza forte, não é seguro para o banho, mas é ideal para o surf. Muitos campeonatos de surf já foram realizados aqui. Além do surf, a Praia Moli oferece condições ideais para a prática de parapente e outros esportes radicais. Eu acho esta praia muito bonita, especialmente por causa da sua natureza exuberante. Não há prédios ou casas por aqui, apenas a areia, o mar e as montanhas. É muito lindo. Agora vamos visitar Santo Antônio de Lisboa, um bairro histórico muito charmoso localizado no norte da ilha. Foi em Santo Antônio de Lisboa que se instalaram os primeiros imigrantes portugueses no final do século XVII. Esta placa diz que os primeiros lotes de terra desta região foram dados pelo rei de Portugal a famílias portuguesas em 1698 e as primeiras famílias açorianas chegaram aqui em 1748. O bairro ainda hoje preserva sua arquitetura açoriana tradicional com casinhas coloridas e ruas estreitas e ruas estreitas pavimentadas. Em algumas destas casas coloridas, hoje encontramos lojinhas de artesanato local. Esta igrejinha fofa chama-se Igreja Nossa Senhora das Necessidades e foi construída em 1750. Esta é a Praça Roldão da Rocha Pires, que ainda conserva a primeira rua calçada do Estado de Santa Catarina, construída em homenagem à visita de Dom Pedro II a Santo Antônio de Lisboa em 1845. Apesar de ter praia, Santo Antônio de Lisboa não é um lugar muito procurado para banho. O mar daqui é ideal para pesca. É comum encontrar pescadores em seus barcos pescando por aqui. Este é um barco tradicional de pesca desta região. A Orla de Santo Antônio é um lugar muito agradável para caminhar e apreciar a paisagem. Daqui é possível ver a Bahia Norte de Florianópolis ao longe. Na beira da praia, você também vai encontrar vários restaurantes e bares, onde você pode comer ou beber algo enquanto aprecia a vista do mar. Estamos chegando ao final do nosso passeio por Florianópolis. Antes de ir embora, lembre-se de dar um like neste vídeo e de se inscrever em meu canal. Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí